Caio Camargo, que é membro aqui do canal, muito obrigado Caio, ele pergunta Chico, Dominar 200 pode ser utilizada para delivery, sem exclusividade, sendo utilizada também para lazer no final de semana? Seu custo é muito acima da Dominar 160? Abraço Caio, eu ainda não estou recomendando a Dominar 200 para trabalho, porque a gente ainda não sabe como é a durabilidade desse motor Então, por uma questão de responsabilidade, eu não estou indicando a Dominar 200, tá bom? Não estou indicando ainda O custo de manutenção é bom, até para trabalhar, tá? É bom Não acho o custo de manutenção muito absurdo comparado a Dominar 160 Mas eu ainda estou observando essas linhas, essa linha da Abadiade para uso no delivery Ou seja, uso severo com entregas Então, por enquanto, por enquanto, eu não estou recomendando para quem vai trabalhar Tipo, trabalhar com delivery Já li alguns relatos de inscritos que estão trabalhando com Dominar 160 E estão positivando Mas eu ainda acho muito cedo Para indicar para as pessoas trabalharem com delivery Então, é uma questão de responsabilidade mesmo Eu acho muito cedo Acredito que lá para 2024 Final de 2024 A gente vai ter uma noção de durabilidade dessas motos Até o final de 2024 A gente vai ver as primeiras motos chegando a quase 100 mil quilômetros, tá? Quase 100 mil Algumas batendo 100 mil Mas não a sua maioria Então, pessoas que estão aí rodando muito Até mesmo algumas que estão trabalhando Então, acho que até o final de 2024 A gente vai ter uma noção de durabilidade desses motores Aí, em 2025, a gente vai ter uma noção mais assertiva Se dá para trabalhar no uso severo do delivery, né? Ou não, tá bom? Então, por enquanto, não Eu estou indicando para a galera que vai se deslocar Para a galera que vai para o trabalho deslocando Para o pessoal que vai usar para lazer Vai usar para pegar rodovia A dominar 200 vale A 400 vale Mas para trabalhar o uso severo Não Ainda não Se você quer uma moto de 250 cilindradas 21 cavalos Pega a FZ25 Que é mais confiável Para trabalhar A CB300F É uma boa moto para trabalhar também 24 cavalos e meio Mas também é um motor novo A gente não sabe a durabilidade Mas Entendendo aí do que a Honda usou Como base o motor 250 Duvido que dê problema A Honda pegou como base o motor 250 Da CB250F E melhorou A lubrificação Tanto da parte de cima do motor Quanto da parte de baixo Então, ele é um motor 250 Aperfeiçoado Então, por isso que eu tenho muita confiança Muita confiança nesse motor 300 da Honda Então Também, se a gente levar mais na questão Da responsabilidade O motor da CB300F Pode ser também avaliado Até o final do ano que vem Mas Vendo que é uma base do motor da CB250F Que é excelente Duvido que dê problema Tem muita gente que tem preconceito Falando que o motor vai trincar Não vai trincar nada Mas No caso da Dominar Eu prefiro ser mais conservador Se você quer uma moto 250 Para trabalhar Você pode ir de Lander Lander dá para viajar Dá para fazer delivery Tem pessoas que trabalham fazendo delivery Que pegam rodovia Tanto o Lander quanto o FZ25 São ótimos 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 modelos Para você poder trabalhar Isso aí é garantido A gente sabe que são motores aí Que passam dos 200 mil quilômetros Sem nenhum problema Tanto o Lander Tanto o Lander Tanto o Lander Tanto o Lander Tanto o Lander